A chamada é por ordem alfabética! Saca, Maritava! Vou pro fim da cira porque eu sou Azuleide! Gustavo, Júlia, Mariana, Azuleide... Bom dia! A senhora terminou o ensino médio? Sim! E qual é a empresa que a senhora trabalhou? Bom, na verdade... E a sua experiência para esta função? Puta que pariu! Bem da minha vez! Vamos lá! Vamos lá!